Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai gravar uma caneta muito monstra, cara, caneta muito top. Tenho certeza que vocês vão adorar. Antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá aqui na descrição, tá certo? Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão e não se esqueça de ativar as notificações. Clicar no sininho aí, pra toda vez que a gente postar um vídeo, você receber a nossa notificação aí, beleza? Fechou? Então, bora lá pro vídeo, é nóis! Galera, vamos lá então pro passo a passo dessa caneta brava aqui, hein? Caneta muito top. Seguinte, olha aqui. A gente faz uma conjugação de dois dribles, né? De uma pedalada, ok? E dá aquela roladinha pra trás, quando o cara vem seca, a gente dá uma roladinha e mete a caneta, né? O que acontece? O drible, você pode fazer ele de duas maneiras, ok? Você pode dar uma pedalada, enganando o adversário e dar o corte, e aí às vezes o adversário fica e você vai embora. E também pode acontecer de você dar a pedalada, cortou, o adversário volta correndo e você mete a caneta rolando pra trás. Então, você pode estar usando essas duas maneiras, tanto do lado direito, como do lado esquerdo, entendeu? Vai ficar fácil de fazer da mesma forma. Aqui, no caso, eu tô dando a pedalada pra dentro e dando tapa pra fora. Porque aí na hora que o cara vier aqui no espeto, que vai ser aqui na linha lateral, eu rolo pra trás e dou a caneta nele aqui, certo? De lá, posso fazer da mesma maneira, só que aí de lá eu vou pedalar com a perna esquerda, cortar com a direita. E aí quando ele vier, eu rolo com a perna esquerda pra poder dar a caneta. Então você pode fazer dos dois lados a mesma coisa, ok? Beleza? Então a gente vai estar fazendo uns exemplos aqui, fica ligado aí pra vocês verem. Bora lá então! Bora lá então! É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu Dudu, brigadão pela força aí. Galera, treina bastante aí, essa caneta é muito massa de fazer. Eu tenho certeza que você vai arrebentar aí, tá bom? Então fica com Deus, é um abraço e fomos! É Dudu, vamos lá!